Bora. Comichão. 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 Coças-me aqui, só de favor. Isso aí. Mais para cima, para cima, para cima. Isso aí. E mais para a direita. Isso. Coça, 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 coça. Desculpem lá, eu tenho isso de follow a usar 10 minutos. Continua, não pares. Não pares. Já está, já está, já está. Até aí para baixo. Obrigado, Iara. Desculpem lá. Eu tenho sempre visto para 10 minutos. Tenha começado a sentir uma intensa comichão. Vindo bem a peixe. Até eu estou com comichão agora. Estou a falar para si. Desculpem comichão. Amores, vindo bem a peixe. A comichão era tanta que o nosso amigo não conseguia pensar em mais nada. A sua única preocupação era coçar, coçar e coçar. Sou eu o Pierre? Não. O problema é que, como todos sabemos, quanto mais gostado, maior é comichão. Sou nada ao Pierre. Toma comichão. É tomar banho, pa. Este é que é o Pierre. O Pierre é este. Sou eu. A minha não passa, meu. Coitado, o senhor veio cheio de alergia. Mano, este senhor veio cheio de comichões de Angola. Quem? São conversas nossas. São o quê? São conversas nossas. Ah, estou com uma comichão. Pronto, pa. Está aliás, mas vai para ali. Vai para ali. E então, pa. Oh, mano, este gajo. Que gajo? Caralho, pa. Deixa-me ir, pa. Já me está a dar mais a carta. Era comichão. Mano, este homem também se chateou. Este homem também se chateou um bocado demasiado, bro. Mano, chateou-se um bocado demais, meu. Porra. Acontece que a comichão é matreira. E por vezes gosta de se comer em lugares difíceis de alcançar. Ei, ei, ei. Com força, com força. Mais um bocadinho, mais, mais. Ah, mais, mais. Mas para baixo, para baixo. Está a descer, está a descer. Para dentro, para dentro. Ei, ei. Este gajo é do caralho. Imaginem-lhe pôr as pessoas na rua a fazerem isto, bro. Essa comichão, para mim, é do sangue. Para mim? Qualquer reação forteza. Vou comer alguma coisa. Qualquer coisa. É do sangue. É do sólido. Não sei, sei lá. Não sei se estou com polgas. Posso ser a sarna, que a sarna está a me dar comichão. Opa, por amor de Deus. É a comichão. É uma doença cutânea, infecciosa e contagiosa causada por um ácaro parasita de tamanho microscópico que vive apenas na pele humana. A fêmea escava um túnel na pele onde presidou os seus ovos provocando uma reação alérgica caracterizada pela formação de borbulhas e comichão intensa. A sarna. Depois da farmácia existe que tem sarna. Não, não, não. É um vinho bom. Vinho bom. Vinho? Vinho bom. Ajuda? É um vinho a tudo. Os vinhos curam tudo, malta. Já sabem quando se vai assim mais para dentro de Portugal. O vinho serve para tudo. É a cura da sarna. É a cura tudo. É um vinho. Não pode ser psicólico. Psica B, mas já não tenho comichão. Pois parece que se espalha. Pode ser psicólico. Gente... Não pensar. Só tens que pensar em algo superior que nos traz aqui. Não é? Mentaliza. Senhor, eu estou aqui. Podes-me ajudar? Dá-me força e luz ao meu espírito para eu me libertar de tudo o que é negativo. Oh, mano, por amor de Deus. Há pessoas mesmo alucinadas, mano. Valha-me Deus, puto. Há mesmo gente alucinada no mundo, meu. Eu fico de medo. E não é que da mesma forma que surgiu, repetindo e misteriosamente... Passou. A comichão desapareceu. Passou. É neste gajo. Passou. Desapareceu. Sinto-me tão leve. Até se me dançar. Ah, que alívio. Inicialmente, o nosso amigo sentia o menor marívio. Sentiu-se leve e renascido. Ah, mas não sei. Mas não tardou muito e começou a sentir um certo vazio e desconforto. É como se depois de tantas horas seguidas a coçar, as suas mãos agora não soubessem o que fazer. Aos poucos, o nosso amigo foi invadido por uma bizarra e incontrolável vontade de coçar os outros. Isto é foda. Isto é foda. Aqui eu já acho que é um bocado. Imaginem. Eu percebo. É uma piada. Mas aqui já está a entrar num campo um bocado. Isto é foda, meu. Isto é complicado. Porque isto já está a entrar no espaço das outras pessoas e eu já não concordo com isto. Se um gajo aponta ao dedo ao outro bacano, o outro é estúpido. É um facto. É muito mais estúpido que este. Mas a realidade é que o PR é mais num tom de brincadeira. Mas isto aqui, mano, já é um bocado abusar. E há, é um bocado... Posso coçar só mais um bocadinho? Um bocado estranho. Ah, estou com uma vontade enorme. Só um bocadinho, desculpa. Ah, obrigado. Está ótimo. Coitadas das pessoas, mano. Isto é bem, é tipo desconfortável. É que imaginem. É diferente porque o outro gajo não tem respeito nenhum. Este gajo faz a merda mesmo na piada, estão vendo? É mesmo baseado na gra... Ou seja, isto... Pá. Não sei quem é. Oh, mano, coitado. O senhor perdeu o autocarro. O que é que foi? Deixa-me coçar-te só um bocadinho. Opa. O que é que foi? Deixa-me coçar-te só um bocadinho. Opa. Deixa-me coçar-te só um bocadinho. Opa. Deixa-me coçar-te um bocadinho, por favor. Ah, que bom. O que é que é que é que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Só um bocadinho. O que é isso? Deixa-me coçar-te. Vai para ali, pá. Vai para ali. O que é isso, caralho? O que é isso? Mano, fazer isto a um taxista, mano. É mesmo pedir para... Ah, o senhor não é taxista. O homem do taxi está dentro do taxi. Ah. Mano, que absurdo. Deixas-me coçar-te um bocadinho? É? Deixas-me coçar-te um bocadinho? Não, não. Só um bocadinho? Não, não, não. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Homem, deixa-se ir em baixo. Pimba. Logo. Isto é que é preciso, mano. É assim. Isto é que devia ser Portugal. Logo. Devia ser assim. Ainda bem. Deixa-me coçar-te um bocadinho. Só um bocadinho. Eu tenho que ouvir a dar por dentro dele. Caralho! Esta gente é louca. É logo. Caralho! Como é que eu reagia? Ficava a olhar para o gajo do género. Este gajo é maluco ou o quê? Depende um bocado da postura. No caso do Pierre, nota-se perfeitamente que isto é a gozar. E é na brincadeira. Ou seja. É percepível logo. Vocês veem isto e percebem logo que o gajo está a gravar uma prank ou uma merda qualquer do género. Mas, claramente, afastava-me da pessoa. Ficava do género, bro. Wtf. Cheio de vontade de coçar. Deixa-me coçar-te só mais um bocadinho. Isto eu já acho que é desnecessário. Deixa-me coçar-te. Mano, o senhor anda só a fugir, bro. Não. Coitado. Só um bocadinho. Oi, mãe. Vai coçar aqui a maldita. Qual? Aquilo, aquilo é meu. Isto é um bocado, é. Desculpa cada um dos olhos. Não te importas que coça só um bocadinho? Ai. Só um bocadinho. Tô com uma vontade. Só um bocadinho. Oh, 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 oh. Pelo amor de Deus. Olha, só me falta. É. É. Só um bocadinho, por favor. Olha, peça a outra pessoa. A senhora já a tirar a mala, para lhe mandar cá a mala nos cornos, que é o tradicional. Olha, desculpa. Muito importas que te coça um bocadinho, por favor. Fazer o quê? Se te posso coçar um bocadinho. Coçar? Sim. Tô com uma vontade. Só um bocadinho. Só assim uma... Ah, obrigado. Por quê? Tô com uma vontade. Obrigado. Já nada. Parece mais um bocadinho. Oh, mano, isto é tão constrangedor. Isto é mais estranho. Não consigo, não consigo. Mais um bocadinho. Ah, que bom. Ah, que bom. Melhorou? Sim. Claro. A senhora pensa... Aquela senhora deve ter me ficado lixada, pá. Ah, era esta senhora. Não era. Era esta senhora aqui. Não era. Não sei. Não, não era não. A senhora ficou bem lixada. Estava de verde. Não estava nada. Estava de rosa. Não, não, não. Eu acho que ele não... Ah, pá. Ele depois fala com as pessoas. Isso deixa um bocado... Reparam um bocado a cena. Mas isto de mexer nos outros é um bocado complicado. Verão? É um bocado difícil. Estes vídeos, pá, é um bocado agridoce. Tchau. Tchau.